Minim inimigos e assegurem bloquedas. Inimigos! Contato! Plante inimigo aqui. Mentira! 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 Tô te cumprindo! Essa tá governada! Melon spingando! Mentira! Melon spingando! Trocando de Beck! Flaque no obrigado! Não se acusar! Gente! Granada lançada! Recarregando! Vou levando o tiro! Vou levando o tiro aqui! Você não vai morrer aqui! Trocando o pente! Recarregando o pente, chegando! Basta confirmada! Recarregando! Mandando o carro! Eu tô levando o tiro! Inimigo abatido! Recarregando! Tô contigo! Destrói! Faltos avistados! Algo destruído! Mandando o granada! Recarregando! Recarregando! Trocando o pente! Recarregando! Solicitando o voo de reconhecimento! Entendi! Pente online! A-O! Fora de tiradas! Tietê! Chegando! Combustínio aduvante acabando! Voltando pra baixo! Não há nada! Ação! Vem, vem! Ataque aéreo! Vem, vem! Vem, vem! Trocando o pente. Voente inimigo na área. Voente inimigo ativo. Cuidado onde atira! Cuidado onde atira! Granada de confusão, carregar! Fora de atirar em cima! Cuidado onde atira! Cuidado onde atira! Granada de confusão, carregar! Recarregando! Está confirmado. Preciso de confusão! Entendi. Bante na estação. Reconhecimento ativo. Eles mobilizaram um acidente. Tiro aqui! Baixo confirmado. Morro! Cuidado! Carregando! Granada de confusão! Jogando granada! Recarregando! Ataqueiro de precisão inimigo. Soldado! Vem com cinco, vier! Ataqueiro de precisão inimigo. Ataqueiro de precisão inimigo. Com traseiro de precisão inimigo. Ataqueiro de precisão inimigo. Seu S hoar. Ataqueiro de precisão inimigo. Entendi! No. Cuidado onde atira! Levando o tiro! Algo abatido! Mandando granada de confusão! Carregando! Carregando! Carregando bem! Algo destruído! Ele está acabando de bater! O botão chegando! Cuidado! Podem a máscara! Tem gaspandando granada! Inimigo abatido! Carregando! Carregando! Jogando granada! Despegue pegando! Estão fracassada, volta para a base. Estão fracassada, volta para a base.